O item 40, processo 48.500, 32.54, 2013, 6. Requerimento administrativo interposto pela Capital e Energia Comercializadora S.A. em face de decisão da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que manteve a penalidade referente ao termo de notificação 2021-2012 relativa à insuficiência de lastro de potência. Relator original, doutor Edvaldo Santana, agora relator do voto visto, o diretor Romeu Donizete Rufino. Em 30 de abril de 2013, o Conselho de Administração da CCE decidiu manter a penalidade aplicada contra a Capital e Energia Comercializadora S.A. por insuficiência de lastro de potência observada a contabilização do mês de outubro de 2012. Em 17 de maio de 2013, a Capital interpôs recursos administrativos a ANEL contra a decisão da CCE, em 2 de julho de 2013, durante a deliberação do presente processo, na 24ª reunião pública coordenada da diretoria, que foi relatada pela doutora Edvaldo, apresentei pedido de vista aos autos, é o relatório. Se a procuradoria quer fazer alguma manifestação complementar? Não? Conforme consta, então, das regras de comercialização, a atual metodologia de apuração das penalidades técnicas tem como base regulatória o Decreto 5.163 de 2004, que, em síntese, prevê que todos os agentes devem apresentar 100% de suas operações, sejam elas de compra ou venda de energia ou potência, devidamente lastreadas. Nesse contexto, conforme disposto no procedimento de comercialização, a CCE apura mensalmente o nível de insuficiência de laço de potência dos agentes que estão sujeitos a tal verificação, disponibiliza um ambiente de negociação em seu sistema de contabilização e liquidação, onde os agentes com déficit de potência podem comprar as suas necessidades de laço naqueles que apresentaram superávit nos mesmos períodos de seu déficit. Assim, não são apenas apenados apenas os agentes que continuarem apresentando insuficiência de laço após o prazo definido para comercialização de potência. Cabe esclarecer que a venda de potência é limitada ao eventual superávit e não é permitida a aquisição de potência para revenda. Ademais, a potência negociada não produz efeito na contabilização do mercado de curto prazo. Nesse processo, após a negociação realizada, o agente deve realizar o registro dos contratos firmados. Conforme se verifica do presente processo, esse foi o procedimento observado pela Capitale, que, após ter ficado exposta no mês de outubro de 2012, firmou tempestivamente os contratos de compra de potência necessários, os quais, entretanto, não foram devidamente registrados. A Capitale justificou a ausência do registro como decorrente da falha operacional, destacando que as usinas que representam no âmbito da CCE apresentavam, nesse período, sobra de laço de potência suficiente para a cobertura total do déficit da comercializadora. Ademais, considerou que a ausência do registro, no momento adequado, não derivou qualquer risco para a segurança do mercado, se tratando de mera irregularidade formal, que não houve dano ou prejuízo a qualquer agente, que a multa aplicada no valor de R$ 293.715,00 seria desproporcional, uma vez que o valor dos contratos firmados para suprir seu déficit foi da ordem de R$ 5.000,00. Esclareceu ainda que o mês de outubro de 2012 foi o primeiro mês de operação do CLIC-CCE, novo sistema de contabilização e liquidação, tendo ocorrido diversas alterações no sistema, alterando a lógica de inserção de dados em diversas funcionalidades. Diante dos argumentos apresentados, o diretor relator do processo, o doutor Edivaldo, propôs o cancelamento da penalidade aplicada, observando que, de fato, a empresa errou ao não registrar os contratos, mas que ela possuía laço de potência. Não obteve qualquer vantagem no processo e que, por se tratar de meios de implantação do novo sistema de contabilização, os agentes poderiam cometer erros na inserção de dados no sistema, que resultariam na ausência de registro dos contratos. Após analisar de forma detalhada o presente processo, apesar de considerar essencial a obrigação dos agentes de registrar seus contratos, neste caso específico, convígio com o posicionamento do diretor relator, uma vez que as usinas que a Capitale representa no âmbito da CCE possuíam superávit de potência no período em questão, que a Capitale firmou os contratos devido de forma tempestiva, de acordo com o procedimento de comercialização, que não houve qualquer prejuízo ou ameaça à segurança do sistema, que se tratou de falha operacional sanável e, pela excepcionalidade do momento em que se verificou a falha da comercializadora, dada a implantação do novo sistema de contabilização da CCE. Quando exposto o que consta do processo, também voto, acompanhando, portanto, o voto do relator, no sentido de conhecer e dar aprovimento ao pleito apresentado pela Capitale, Energia Comercializadora S.A., contra a decisão da CCE, que manteve a penalidade por insuficiência de laço de potência associada ao termo de notificação 2091-2012, cancelando a referida penalidade. Esse é o voto que profiro. Em discussão, bem, todos os diretores já votaram. Dago, se alguém quer reformar sua posição, reconsiderar o seu voto. Não? Então, eu proclamo que, vencido o voto do diretor Julião, a decisão foi no sentido de conhecer e dar aprovimento ao pleito apresentado pela Capitale, Energia Comercializadora S.A., contra a decisão da CCE, que manteve a penalidade por insuficiência de laço de potência associada ao termo de notificação 2091-2012, cancelando a referida penalidade. Próximo.